Lift, Scoop, Robôs e Leia Estão indo pro parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão Está chovendo lá fora Está ventando também Lift, é melhor não sair de casa no momento Não tem ninguém lá fora Léo, aonde você vai? Você quer dar uma voltinha? Parou de chover Agora é hora de sair com os amigos O vento arrancou muitas folhas das árvores Olá, Robôs! Olá, Scoop! Olá! Ai, nossa! Quantas folhas! E não só folhas! Venha com a gente! Nós encontramos uma coisa! O que será que os robôs vão mostrar para o Léo? Olá, Leia! Olha só o que eu encontrei aqui! Um barco! Nós achamos o barco primeiro! Que diferença isso faz, amiguinhos? Minha nossa! Agora está parecendo um barco de verdade! Ah, os robôs estão pretendendo navegar! Ah, isso não tem como dar certo! Veja, o mastro está quebrado! E o leme? E a água passaria por aqui! Mesmo que o consertemos, não vai mais navegar! Hum, acho que ele vai ter que voar! Isso! Podemos fazer um balanço para o nosso parque de diversões! Que ideia maravilhosa! O robô içou o barco e o colocou no guincho! Vamos para o parque de diversões! O pessoal trouxe tintas, tábuas novas e peças para o balanço! Está tudo aqui! Vamos trocar as tábuas antigas por novas! E pintá-las! Agora vamos montar a plataforma do balanço! Suportes roxos! Uma viga vermelha! Juntas! Encaixes! E algumas barras azuis para sustentar o barco! Vamos pintar o convés! Aí está! Vamos por alguns assentos com barras de proteção também, para os veículos e os robôs! Portinholas! Conexões para prender o barco às barras! Uma rampa! E uma alavanca para ligá-lo! Scoop! Scoop! Robô! Vocês já vão dar uma volta? Vamos começar! Nós já estamos prontos! Precisamos checar tudo primeiro! Isso mesmo! É bom fazer um teste antes! Um, dois, três! Já! O barco começou a balançar para frente e para trás. Ele está subindo! Oh! O barco virou de cabeça para baixo e a tinta caiu. Eles não podem andar nele assim. Eu te avisei, não foi? Sim, avisou. Você e a Leia se esqueceram da lata de tinta. Esquecemos as travas. Precisamos colocar algumas. Aí o barco não vai virar de cabeça para baixo. Onde podemos consegui-los? Sempre tem alguma coisa no ferro velho. Rápido, pessoal! Tentem achar as travas. Todos estão loucos de vontade para dar uma volta. O robô resolveu limpar a sujeira. Boa ideia! O pessoal voltou rápido para o parque. As travas estão no lugar. Eles podem andar nele agora. Espera um pouco. Não está tão alto assim. Não é tão alto assim, Scoop. Ei, o que? Você está com medo? Ah, eu não. Ainda bem que nós lembramos de colocar as travas. Eles fizeram um ótimo brinquedo com o barco quebrado. Lift, Scoop, robôs e Leia Estão indo para o parquinho Vamos lá! Vamos brincar Carros vamos montar Motor, roda e capô Venham brincar com o Léo Mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão A turma está passeando de balsa hoje. A Leia está vendo aonde eles estão indo. Ah, a Ilha da Concha está bem ali, ó! Queba! Hora de lançar a âncora! A balsa chegou na ilha. O pessoal está levando seus brinquedos para passear. É maravilhoso estar no sol! Lucky e eu vamos pegar as colchinhas! Lucky é um coelhinho de pelúcia O brinquedo favorito da Leia A turma também trouxe uma bola para a ilha E carrinhos de controle remoto Eu sou o mais rápido daqui! Oh, esse chute foi alto Eu também sou habilidoso Parece que você precisa se refrescar Tome um pouco de água Isso é uma cesta de piquenique Hum, maçãs, biscoitos Mas cadê a água? Aí está! Os robôs estão relaxando Debaixo do guarda-sol E tomando água Ah! Scooby, não fique com raiva! O Lucky e eu Demos uma voltinha em toda a ilha E pegamos muitas conchinhas Tem algo para beber, por favor? Não dá! Os robôs beberam toda a água Então nós vamos conseguir a água aqui Na ilha! Vamos cavar um poço bem fundo Então nós vamos montar uma perfuratriz Quantas peças! Eu vou cavar enquanto isso Léo começou a montar tudo A cabine se encaixa na plataforma cinza Esta plataforma laranja é para fixar a perfuratriz Os suportes angulares Para segurar o tubo da perfuratriz Os paralamas e o tanque de combustível As alavancas de controle Quatro sapatas As rodas Duas de um lado E duas do outro O guia para o tubo da perfuratriz O tubo e a broca que perfurará o solo Vamos prender o guia e o tubo ao caminhão Com um pivô laranja Nossa! O Scoop cavou um buraco enorme Mas para chegar até a água Teremos que cavar um pouco mais fundo Isso significa que precisamos de mais peças Para deixar o tubo ainda mais longo A perfuratriz está pronta Você está de parabéns Agora está na hora de usar a perfuratriz O caminhão se dirigiu até o buraco E baixou as sapatas estabilizadoras A perfuratriz inicia a descida O tubo está ficando cada vez mais longo Como ela está indo? Ainda precisa de tempo? Já está vindo Nossa! Um jato d'água brotou do solo Quanta água! Oh! Oh! Eba! Hã? Precisamos de uma torneira Rápido Hum... Um gancho não vai parar a água E o botão? Hum... Aí está a torneira! O robô instalou rapidamente a torneira no cano Pode me dar um pouco de água, por favor? Claro que sim Eu também Agora a turma não vai ficar com tanto calor Debaixo do sol Agora vamos brincar de corrida Quem está dentro? A turma está brincando alegremente de novo De onde será que eles tiram energia? Que isso? Que isso? Hã? 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 E acabou Venham brincar com Léo Mas que diversão Léo! Léo! Léo o caminhão Tem uma van estacionada do lado de fora Da casa dos robôs E aí estão os robôs Eles estão saindo da casa com varas de pescar e baldes Mais um balde ainda? Robôs, vocês estão planejando pegar muitos e muitos peixes? Uma pá Alguns baldes Um snorkel Varas de pescar Vocês estão indo para o mar? O robô vermelho está buzinando o mais alto que pode Ele está cansado de esperar Rápido! Coloquem suas coisas na van Eles estão saindo O robô vermelho está com muita pressa Cuidado na rotatória Eles acabaram de estacionar Aí está o mar E um barco Olá! Vocês estão indo pescar? Que ótima ideia! Nós vamos com vocês! Ei, Léo! Suba a bordo! Aí vou eu! Ah não! O Scoop virou o barco Agarrem-se neles, robôs! Haha! Um sapo! Um sapo! Oh! Tem um lírio no olho da nossa escavadeira Scoop! Você está parecendo um pirata caolho! Hmm... Ahn... Brrr, brr, brr, brr... Hahaha! Os robôs estão muito zangados com o Scoop A culpa não foi minha É que o barco de vocês, ele... É que ele é... Não é tão firme assim É isso mesmo! Nós precisamos de um barco que não vire Um catamarã! Isso mesmo, Léo! Um catamarã tem dois cascos longos e uma armação no meio. Ele se mantém firme na água. O Léo descarrega as peças de um catamarã no chão. Isso é uma portinhola, robô. Uma janelinha redonda. Coloque-a no lugar. Hora de montar o catamarã. Esta travessa unirá os dois cascos. E aí estão eles. O piso verde. As portinholas. Quatro de um lado. E três do outro. Hã? Está faltando uma. Aí está ela. O robô resolveu fazer um disco voador com ela. Malandrinho! Vamos colocar a portinhola no lugar. A cabine amarela. O para-brisa. O painel de controle e o timão. A entrada da ponte do capitão. O teto. O teto. Um parapeito roxo. E o mastro. Vamos colocar o catamarã na água. O robô vermelho está procurando algo. O robô vermelho está procurando algo. Seria o cap do capitão? Isso mesmo. O robô quer ser o capitão. Esquecemos as velas também. O catamarã precisa de velas. Vamos escolher as cores que melhor combinam. Branco, vermelho e preto. Agora escolhe. Preto, como a bandeira dos piratas. Devemos escolher o branco, porque ela esquenta menos no sol. Hum, então está bem. O pessoal vai prender as velas ao mastro. Estenda o pano, robô. Que lindo! Agora todos eles podem ir pescar. O robô azul já lançou a linha. Segura! O Scoop também está pescando. O Léo e o Lift estão brincando com as boias salva-vidas. Um peixe gigante! Me ajudem aqui! Scoop, aguenta firme. Cuidado agora! O catamarã não virou. Mas, em vez de um peixe, um pedaço de madeira emergiu da água. Um peixe! O nosso Scoop até pode virar um catamarã. Não consigo ver. Parece que vamos ter que construir um posto de salva-vidas, não acham? E os binóculos! Lift, Scoop, robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar, motor, roda e capô. Venham brincar com o Léo. Mas que diversão! Léo! Léo! Léo o caminhão! Essa é a casa do Scoop, a escavadeira. O que será que o Scoop está planejando fazer? O Léo está indo visitar o Scoop. E parece que os robôs estão indo pescar. O Scoop está colocando pedras num pote? O Léo está muito surpreso. Ai, que susto, Léo! Eu não tinha visto você aí. Olá, Scoop! Vem, vamos entrar. Ah! Olha que legal, Léo! Eu estou fazendo um aquário. É por isso que o Scoop está com pedras, areia e um pote. Eu adorei, Scoop! Mas talvez o peixe ache o pote um pouco pequeno. E agora? Agora nós precisamos fazer um aquário gigante. Um enorme! Hahaha! Um grandão! Vamos lá! Essa é a casa da Leia. Oi! Bom dia, Leia! Para onde eles foram? Eles foram para a sucata. Eles estão procurando vidro para as paredes do armário. Scoop! Eu achei alguns! Ah! Qual é o problema, Leia? Eu estou preocupada com vocês, meninos. Vocês... Por acaso vocês... Quebraram uma janela? Ah! Não! É que nós estamos montando um aquário. Ah! Posso ajudar também? Por mim, pode! Vou pegar as peças! Ah! A Leia foi embora. E assim que ela saiu, o Lift chegou ao Ferro Velho. Oh! Ele não sabe o que está acontecendo. Que maravilha! Que maravilha! O Lift pode fazer o içamento! Hahaha! Olá, pessoal! O que precisa ser içado? As peças de um aquário. A Leia vai te mostrar. O Lift foi ajudar a Leia. Cada um fez sua parte do trabalho com muita rapidez. A Leia está descarregando as peças do aquário. O Lift está retirando lentamente o vidro da caçamba do Léo. Muito cuidado para não quebrá-lo. Hora de montar as peças! Primeiro, vamos montar um suporte para pôr o aquário. Dentro, vamos colocar uma prateleira amarela. Agora, vamos colocar uma bomba de ar em cima dela. Os peixes precisam de oxigênio para respirar na água. Portas. Rodinhas. Uma base para o aquário. Quatro suportes. Os vidros. Uma moldura azul. Um alimentador de peixes. Uma lâmpada. Areia e pedras para decoração. Olhem só o que eu trouxe. É um regador cheio d'água. E eu? O Lift trouxe algumas conchinhas. Que lindo! A turma está levando o aquário e seu suporte para a casa do Scoop. Os peixes vão amar ficar aí. Onde estão os peixes? Veja! Os robôs voltaram da pescaria. Ah! Vocês por acaso nos dariam alguns peixinhos? Oh! Os robôs acham que o Lift quer cozinhar os peixes. Não! Eles querem colocar os peixes no aquário. Vamos ligar a lâmpada para os peixes. Muito lindo! Mas eu colocaria mais conchas. Isso quer dizer que está na hora de irmos para a Ilha das Conchas. Todo mundo saiu para procurar conchas. Só o Scoop ficou para ficar admirando seus peixinhos. Tchau! 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 Tchau!